Primeiro, muito obrigado. Queria agradecer ao Comitê Nacional pelo convite. Brasília tem essa vantagem estratégica, né, de estar tão próxima dos poderes distritais com o poder federal. Queria começar, na verdade, pedindo desculpas, desculpas pelo meu atraso. Na verdade, minha apresentação estava prevista para as 10 horas, mas apesar de ser um piauiense brasileiro, ainda me perco um pouco, acabei entrando no prédio errado também, então, já de antemão, gostaria de pedir essas desculpas. Se eu teria como passar já para o quarto slide, isso é um pouco respondendo a tua questão. A gente tem uma estrutura que, de fato, com todos esses rearranjos institucionais que a gente vem passando, desde em todos os estados do Brasil, a gente teve um processo de condensamento de uma série de estruturas. Então, assim, um pouco para situar vocês do meu local de fala, né, a gente tem hoje no Distrito Federal uma secretaria, que é a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Dentro dessa estrutura, dessa secretaria, a gente tem três estruturas de adjuntas, secretarias adjuntas. Uma para a área do trabalho, uma para a área do desenvolvimento social, que cuida, sobretudo, de toda a política de assistência social, e uma outra específica para a área de mulheres, igualdade racial e direitos humanos. Você pode passar? Dentro dessa adjunta, a gente tem uma estrutura de três subsecretarias. Uma específica sobre mulheres, uma específica sobre a temática de igualdade racial, e uma no local que estou agora, enquanto subsecretária, para tratar da temática de direitos humanos. Já fazendo uma justificativa, também a gente sabe que todas as temáticas afetam a questão de mulheres, igualdade racial, também são afetam a temática de direitos humanos. Mas como são estruturas que ganharam uma densidade ao longo de toda a história, a própria subsecretaria de mulheres, ela tem uma série de equipamentos já previstos na perspectiva de enfrentamento à violência quanto à mulher. O nosso governador acreditou que é importante ter, mesmo ficando esse nome grande, impronunciável, a nossa CEDESH-MID, que é a sigla, que era importante ter essas demarcações tanto na área de mulheres quanto na área de igualdade racial e direitos humanos como um clube. Pode passar, por favor? Faça isso também? Pode. Não, esse não. Desculpa. Estou olhando para a minha tela, porque achando que... Enfim, eu queria fazer primeiro, assim, porque eu peço até que eu tenha a possibilidade de fazer essa retrospectiva em relação às políticas da subsecretaria como um todo. Eu sei que a temática é específica sobre diversidade religiosa, mas eu acho que é interessante a gente situar sobre essa vastidão de temáticas que estão ali inseridas dentro da área dos direitos humanos e que o governo do Brasil já tem atuado. Primeiro, a subsecretaria de direitos humanos. A subsecretaria de direitos humanos é um órgão que é tipicamente um órgão articulador de políticas e que possui como sua grande missão, sua grande razão de ser, assessoria à gestão, à promoção e ao desenvolvimento de políticas na perspectiva tanto da defesa de direitos, na garantia, proteção e promoção dos direitos humanos. Eu costumo dizer que a subsecretaria de direitos humanos é uma subsecretaria que é para nascer, para um dia morrer. A gente espera que no futuro a gente não tenha a necessidade de você ter uma estrutura de Estado que trate e que tenha que, ao tempo todo, estar sensibilizando as demais áreas de governo em relação à temática de direitos humanos. A gente espera e a gente luta para que todas as políticas públicas e todo o seu ciclo da política pública ele sempre tenha esse olhar pensado e esse olhar focado numa temática tão essencial que é a temática da promoção, da garantia e proteção dos direitos humanos. Então, eu espero que em algum momento futuro o meu cargo, inclusive, deixe de existir, não se faça mais necessário. Dentro dessa estrutura organizacional, a gente tem uma estrutura de quatro coordenações que estão previstas. A coordenação de pessoa idosa, a coordenação de pessoa com deficiência, a coordenação de diversidade LGBT e a coordenação de pessoa em situação de vulnerabilidade social. Pode passar, por favor? Pode. Eu pergunto esse vídeo. A coordenação de pessoa com deficiência... Eu vou passar bem brevemente, tá, gente? Pode já ir para o outro slide. É só para ter essa noção geral. A nossa coordenação de pessoa com deficiência, assim como é a missão e finalidade de toda a secretaria, ela participa de todo o ciclo da política pública da pessoa com deficiência no âmbito do Distrito Federal. Ela está baseada, logicamente, conforme a política nacional para a pessoa com deficiência e é uma das áreas nossas hoje de governo, que é uma área que tem um atendimento direto ao público, né? Então, é uma área que hoje conta com serviços. Hoje, a gente tem uma estrutura física que fica numa estação de metrô aqui da Asa Sul, que fica na estação da 112 Sul. E essa estrutura física, pode passar o slide, ela tem alguns serviços para o público de pessoa com deficiência, né? Que dá tanto o acesso ao passe livre, que é um direito do PCD, quanto a questão da Central de Intérpretes de Libras, que a gente oferece esse tipo de serviço para todo o poder público, não só para o governo, e quanto a questão da gerência de oportunidade de trabalho. Então, a gente tem hoje, inclusive, no âmbito do Distrito Federal, uma agência de trabalho que ela é especializada para tratar com o público de pessoa com deficiência. E a gente tem uma estrutura física que se localiza na estação da 112, exatamente por causa dessa questão de toda a acessibilidade que congrega todos esses serviços aí para a pessoa com deficiência. A coordenação de pessoas idosas, ela é uma coordenação, pode passar, que também, assim como as demais coordenações, ela faz todo o processo de planejamento, elaboração, implementação, execução e monitoramento das políticas públicas de pessoa idosa no Distrito Federal. A coordenação de pessoas com deficiência, a gente tem vinculado a ela o conselho de pessoa com deficiência. E a coordenação de pessoa idosa, a gente tem vinculado a eles o nosso conselho de direito do idoso. Pode ir passando. Então, aqui são alguns serviços, né, que a gente tem também em relação à temática do idoso no Distrito Federal, que é a questão da central judicial do idoso. A delegacia especial, que a gente vai tratar também mais à frente, que foi criada no ano de 2016, que é uma delegacia especializada, eu diria que especializada na temática de direitos humanos, né, mas como a gente gosta de nomes grandes, a gente colocou todos os assuntos aí, tanto em relação à repressão a crimes de destino ação racial, religioso, por orientação sexual, ou com outra pessoa idosa, ou com pessoa de deficiência. Então, é uma delegacia que não é, obviamente, ligada a gente, é vinculada à polícia civil, mas que foi criada ainda nesse governo, nessa perspectiva de ter um órgão especializado para que tratasse dessas questões relativas a violações de direitos humanos no Distrito Federal. E que fosse também, que eu acho que a colega colocou, algo que eu considero como fundamental, assim, eu acho que, e fazendo uma autocrítica, eu acho que ainda é um déficit, apesar de ter avançado muito, mas essa questão da gente ter números e ter dados com alto grau de confiabilidade em relação a essas diversas violações que a gente trata na área de direitos humanos. Então, tanto na temática de intolerância religiosa, quanto na temática LGBT, de pessoas idosas, enfim, nas diversas temáticas. A gente, enquanto gestores, muitas vezes a gente tem que fazer o processo de construção de políticas públicas sem ter, de fato, dados concretos e dados que, de fato, representem a acessibilidade dessas temáticas. Então, assim, eu acho que a delegacia, e a gente tem, já adiantando também, teve um projeto de lei que foi, se tornou lei, agora no Distrito Federal, que já tem em alguns estados, eu sei da realidade desse projeto, dessa lei em Pernambuco, por exemplo, que trata sobre a questão da necessidade do registro nos boletins de ocorrência da Polícia Civil, quanto se tratar de crimes que sejam afetos a essas temáticas, tanto de intolerância religiosa, quanto de mulheres, quanto de questões de gênero, questões de raça, e isso eu acredito que vai melhorar qualitativamente para o gestor nesse processo de construção de políticas de prevenção dessa violência. Eu acho que a nossa subsecretaria tem, por essência, um viés na perspectiva de prevenção, porque a gente não quer que a violência ocorra, a gente quer prevenir para que a gente diminua cada vez mais no nosso país, esses índices de violações de direitos que ainda estão latentes. Pode passar para... Já passando para a outra também. A coordenação de diversidade é uma coordenação, na verdade, que é de diversidade, mas que é específica para a temática LGBT, apesar do nome ser coordenação de diversidade. A diversidade é um tema muito mais amplo, mas, assim, é uma coordenação que trata e se especializa na temática LGBT. Eu diria que é uma das temáticas que hoje a gente tem ainda muitas fragilidades, inclusive em relação aos marcos legais. Então, é uma coordenação que trabalha muito nessa perspectiva de estabelecer alguns marcos legais de garantir direitos para esse segmento, no caso nosso, no âmbito do Distrito Federal. Pode passar. Pode seguir. E, por fim, a gente tem a coordenação... Não, pode voltar. Pode voltar para a anterior só para mostrar o nome, que é a coordenação de pessoa em vulnerabilidade. Vocês percebem que o nome é o mais amplo possível, né? Na verdade, é uma questão que acaba que a temática de direitos humanos, a gente vai segmentando essa temática e chega um momento que não há mais possibilidade de gestão de segmentação e a gente agregou todas as temáticas que não se inseriam tanto em pessoa com deficiência quanto em pessoa idosa, quanto na questão LGBT, na temática de pessoa com situação de vulnerabilidade, para que a gente, enquanto gestor, não deixasse de ter um olhar em relação a outras temáticas tão sensíveis em relação às questões de direitos humanos. Aí, dentro dessa coordenação de vulnerabilidade, a gente atualmente tem tratado de algumas temáticas de forma mais específica, que é a temática... Pode passar. Da questão da pessoa em situação de rua. Hoje, a gente tem em Brasil uma expectativa de um público de mais de 7 mil pessoas em situação de rua. A gente está no processo de construção de políticas públicas para atendimento específico a esse público, tanto na perspectiva de prestar assistência, mas mais do que isso. Na perspectiva também de emancipação, de garantir acesso a emprego e renda. Por exemplo, uma política que a gente lançou recentemente, que é a política do Cuidando a Vida. que a gente está com um foco específico atualmente ali no setor comercial sul, não sei se é aqui próximo, e que era uma área que sempre foi conhecida como uma área que, enfim, um pouco esquecida da cidade, principalmente nos períodos noturnos, e a gente está passando por todo o processo de revitalização e, logicamente, todo o processo de revitalização e de urbanização. Infelizmente, a tendência hoje dos nossos grandes centros urbanos é começar a marginalizar ainda mais esses públicos que já foram marginalizados. Então, é uma localidade que sempre foi conhecida por ter um índice elevado de pessoas em situação de rua que ali permanecem, então, a gente está tratando uma perspectiva de não marginalização desse público, mas sim na perspectiva de inclusão desse público e de inclusão tanto social quanto produtiva desse público. O CIAMP é um comitê, a instância de participação que existe, pode retornar um slide, ele existe já num decreto desde 2012 e, nesse próprio decreto, ele instituiu uma política para a inclusão social da população em situação de rua, era um comitê que ele era primeiramente vinculado à Secretaria de Assistência Social, mas a gente, nesse rearranjo de gestão, a gente acreditou que, vindo para a Subsecretaria de Direitos Humanos, ele conseguiria ter um olhar muito mais amplo sobre a política de pessoas em situação de rua do que somente a perspectiva de assistência. Quando vinculava a questão da assistência, ficava muito trabalhando com essa perspectiva da assistência. Então, veio para a gente nessa possibilidade de ampliação do leque de atuação e, como nós, por essência, temos essa função de articuladora interna governamental, acabava que isso tinha uma maior possibilidade. Inclusive, eu acredito que seja uma experiência de vários estados. Acaba que a nossa Secretaria, assim como aqui do governo, é uma secretaria que ela tem uma facilidade maior de diálogo com os públicos em situação de vulnerabilidade, ela tem uma aceitação maior como porta de entrada do governo. A gente sabe que ainda isso não é um problema de governo, é um problema de Estado e é um problema histórico no Brasil. A gente sabe que o próprio Estado ainda é um violador de direitos humanos. Então, há uma resistência em relação a esses segmentos e em relação à própria figura do Estado. Então, acaba que a subsecretaria do nosso caso, a secretaria do governo federal, ela tem essa aceitação maior do público, saber que ali dentro existe um olhar mais sensível, um olhar mais acolhedor do Estado em relação às temáticas afetas desse... Pode continuar? Pode continuar. Dentro dessa coordenação, a gente ainda tem um comitê que, na verdade, a gente está em vias de implementação, que é o Comitê de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo. Ele ainda não foi implementado, a gente está discutindo, inclusive, com alguns segmentos da sociedade civil, toda a questão da minuta, do decreto, enfim, e isso é com base no parque federativo que foi estabelecido no domínio federal no final do ano passado, e, enfim, o IDF está com essa perspectiva e com essa meta que também é estabelecido no parque federativo de instalação do nosso comitê distrital e de também estabelecer um plano distrital de prevenção e combate ao trabalho escravo no âmbito do Distrito Federal. Pode ir, pode. Tem uma outra temática que também nos veio e nos veio muito depois de todo esse contexto que a gente tem passado não a só nível local nem só a nível nacional, mas a nível global que é a temática dos migrantes, repudiados e apátrias, e Brasília é um grande, tem um grande fluxo desses públicos, é uma cidade que recebe bastante esses públicos, então a gente acreditou que ser essencial a constituição também, a instituição, a formalização de uma instância que conseguisse debater políticas específicas voltadas para esse público. a gente está agora, isso já foi escrito via decreto um grupo de trabalho já com a participação da sociedade civil, desses públicos, a gente trouxe aqui alguns dados em relação ao cenário do DF, o principal fluxo migratório vem de Bangladesh, Gana e Síria, as principais dificuldades e obstáculos relatados pelos migrantes são 40% de documentação, 20% de moradia, 3,33% de discriminação, questão financeira, questão de acolhimento. E os estados migratórios dos imigrantes atendidos no DF são 33% repudiados, 33% solicitantes de repúdio, 16,7% indocumentados, e 16,7% são estudantes. Isso foi uma articulação e isso tem que ser feito, tem que ser reconhecido, que partiu muito da própria sociedade civil. A sociedade civil, ela teve um protagonismo essencial para que sensibilizasse o governo da importância da criação dessa instância e que a gente, de fato, discutisse no DF federal uma política voltada para esses públicos. Enfim, isso é algo recente, mas a gente já tem avançado na perspectiva de criação também, instituição de um comitê distrital de imigrantes refugiados e afastos. Pode ir em frente? Aí a gente também tem o debate sobre a questão da prevenção e combate à tortura, que também estamos nessa fase de normatização sobre a criação de um comitê de imigrantes e prevenção e combate à tortura no Distrito Federal, que também foi uma pactuação que foi feita junto ao governo federal. Aí a gente entra na nossa realidade do comitê distrital de diversidade religiosa. Eu acho que é importante, primeiro, pode passar, pode passar. Acho que, mais do que a definição, porque aqui todos estão mais do que chabatina, enfim, são mais do que proprietários de todo esse debate, mas eu acho importante a gente resgatar um pouco do histórico aqui no Distrito Federal em relação a esse debate. na verdade, eu até trouxe aqui alguns relatos que foram feitos reforçando, a gente, infelizmente, ainda tem uma defasagem muito grande em relação a dados. Isso tem que ser, eu faço questão de reforçar bastante isso, porque, de fato, isso é um fator ditador, do estabelecimento de marcas e estabelecimento de políticas públicas. Mas a gente teve vários casos públicos que aconteceram no Distrito Federal nesse sentido de violação, principalmente na questão do culto, da livre expressão religiosa, principalmente, aí a gente tem os maiores índices que são voltados à questão das religiões afrodescendentes. e a gente tem também dentro do governo, na verdade, uma subsecretaria que é a subsecretaria de igualdade racial, que acaba que a gente trabalha em muita consonância, porque, por se tratar os índices principais serem em relação a religiões afrodescendentes, acaba que, de violações de direitos, acaba que a gente tem que estar o tempo todo nessas tratativas em conjunto para buscar soluções. Então, eu trouxe aqui um caso, que foi um caso notório no Distrito Federal, que foi em 2009, um terreiro localizado na 905 da Asa Sul, que é uma área nobre de Brasil, que é bem no centro da cidade, chegou, foi demolido, uma área central da cidade, ainda em 2009, a gente tem também o governo distrital, ele trabalhou na perspectiva de regularização dos templos no Distrito Federal, mas o que a gente viu também é que, entre a política de regularização dos templos, a gente tinha mais de 1.200, estou aqui atrás do dado, entre, só pegar um dado aqui com precisão, mais... mas dentro da política de regularização de templos religiosos, a gente via que era basicamente voltado para as comunidades cristãs e evangélicas, né? Então, assim, a gente tem que também fazer uma atuação até na perspectiva de alteração da legislação que tratava sobre a reglamentação desses espaços de livre culto religioso. E, dentro disso, a gente teve também, ainda em 2015, o terreiro do Babazim de Oxalá, que é localizado em Santo Antônio Descoberto, em Goiás, mas, em toda essa questão da ria, teve três ataques em um mês do ano. A gente tem um terreiro de Candomblé que sofreu um ataque em Águas Lindas de Goiás no tempo do sacerdote Tapaulo de Chá de Ais Santos. Enfim, essa série de fatos e articulação ainda em 2013 de várias instituições religiosas que, com base na política nacional de direitos humanos, fez a requisição para o governo do Distrito Federal para que se instalasse a estância do comitê distrital. Isso foi avançando, isso foi avançando ao longo dos anos. Em 2015, essa temática, ela passou a ser uma temática bastante tratada e bastante sensibilizada dentro das áreas do Poder Público Distrital. Em 2016, a gente teve aí retomando a questão da criação da DECRIM, que é essa delegacia especializada e que tem a temática da intolerância religiosa dentro de uma das suas especializações. A gente avançou também em relação à criação de uma proposta de... Pode ir passando. Pode passar, também. Pode passar? Estou passando de uma forma mais geral, tá, gente? Então, assim, em 2016, pode ir aí. Então, em 2016, a gente avançou também na proposta da criação de um decreto, que instituísse o Comitê de Estrutal da Universidade Religiosa e ainda no ano de 2016, a gente teve a publicação do decreto que instituiu no Instituto Federal o Comitê. Fizemos um edital de chamamento público para a convocação das entidades que fariam parte, comporiam esse Comitê Distrital, muito na perspectiva de escolha de entidades que defendiam a questão dos direitos humanos e a valorização da diversidade religiosa. A gente tem uma diversidade de entidades aí compondo um comitê que é bem representativo, lógico que é um tema que sempre tem como agregar mais atores, então, sempre que possível, a gente busca também trazer uma diversidade de novos atores aí para estar enriquecendo o debate, para estar engendrando novas discussões dentro do poder público. O nosso comitê, como vocês podem ver, é um comitê bastante, bastante recente, na verdade, a posse dos membros do comitê, ela aconteceu ainda no ano de 2017. A gente ainda está numa fase que é uma fase, já tivemos quatro reuniões do comitê e a gente está atualmente na fase de construção do regimento interno ainda do nosso comitê, então a gente ainda está nos primeiros passos aí em relação ao comitê, mas o comitê ele também tem como próxima atribuição, já prevista isso também, a questão de criação de um conjunto de ações que vão ser trianuais, trianais, para tratar a temática de diversidade religiosa e tolerância religiosa do Distrito Federal. A gente como Subsecretaria de Direitos Humanos a gente trabalha muito na perspectiva da garantia do Estado laico e da diversidade religiosa. A gente como eu relatei dentro da nossa espera de atuação a gente tem uma consonância muito grande com a área de igualdade racial por ser infelizmente no nosso país uma das formas de discussão religiosa que mais sofre preconceitos e discriminações e violações de direitos. Mas lógico que a gente trabalha numa perspectiva de garantir a diversidade religiosa e a diversidade de todos os cultos no âmbito do Distrito Federal. De forma mais geral essa é a nossa Constituição atual do nosso comitê ele tem como representações governamentais a Subsecretaria de Direitos Humanos mas também a Secretaria de Cultura de Segurança e Paz Social Secretaria de Estado de Educação a Casa Civil e Ações Adicionais e Sociais a Secretaria de Estado de Políticas para Criança Adolescente e Juventude então essa é a nossa composição em termos de Secretaria e aí em cima vocês podem ver os membros componentes na verdade faltou os titulares faltou os titulares mas estão os suplentes mas os membros da sociedade civil que compõem pode passar o slide esse aí foi o dia da posse do comitê pode passar isso foi a primeira reunião que aconteceu no nosso comitê enfim aí são algumas algumas imagens né do nosso da dinâmica aí do comitê ao longo desse período né é isso gente eu acho que a gente colocou aqui no final mais a questão das redes que a gente tem hoje no Distrito Federal em relação a enfrentamento à violência de direitos humanos né tem a questão da delegacia especializada pode voltar o outro tem a questão das provas de subsecretaria da nossa delegacia especializada de repressão os crimes por discriminação racial religiosa ou orientação sexual contra a pessoa idosa ou com deficiência a gente tem o nosso conselho dos direitos da pessoa idosa tem a central judicial do idoso pode passar aí o ministério público né o 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 toda a rede sócio-assistencial tem temos o conselho de defesa dos direitos da pessoa com deficiência o o diz que sem né que não é local né mas também é um importante instrumento é temos o que foi no slide passado e temos alguns outros conselhos e comitês dos quais nós relatamos agora né o conselho de promoção de direitos humanos o comitê que a gente está criando no hospital de prevenção e combate à tortura o conselho penitenciário do Distrito Federal enfim e essa é a nossa rede de defesa de direitos humanos no Distrito Federal e esses são os primeiros passos assim eu acho que eu estou aqui para aprender também bastante assim com o Comitê Nacional aprender com com todos esses organismos que estão envolvidos aqui nessa nessa discussão sem sombra de dúvidas o DF ainda tem e eu reconheço ainda tem muito avançar em relação à temática mas eu acredito que a instalação do comitê foi um marco eu acredito tivemos dois dois marcos importantes no debate da temática ao longo do ano de 2016 eu estaria a instalação do comitê e a criação da DECRIM que de fato a DECRIM para mim para nós que somos gestores e percebemos a forma diferenciada como é ter uma delegacia especializada para tratar sobre essas temáticas ela tem surtido um efeito assim como a Subsecretaria de Direitos Humanos ela tem sido um espaço importante de acolhimento a essas vítimas de violações de direitos humanos é isso queria agradecer imensamente ao convite fico à disposição para qualquer esclarecimento dúvidas enfim sugestões críticas estamos abertos muito obrigado muito obrigado Rodrigo inscrições temos no sermã